O valor se vai ruir, não vai virar, o teu amor O valor se vai ruir, não vai virar, o teu amor se vai virar Só que chuva, só que seja Jove chuva, chave estrela Pois eu vou fazer uma vez E a rei hoje eu posso ser Da chuva parar, de morar O meu primeiro amor E é tudo lindo, é mais um menino É tudo lindo, é mais um menino Por favor, chave estrela 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 E a rei hoje eu posso ser E vou ser feliz Jovem 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 Jovem